previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. A terça feira vai começar agitada, Ariano. Encontre em sua rotina motivos para agradecer e seja bom com todos ao seu redor. Aproveite a oportunidade de conhecer pessoas novas e renovar o seu círculo de amigos. Cor do dia é o lilás, número de sorte 10. Touro. Seja legal com as pessoas ao seu redor, taurino. Tem muita gente precisando de atenção. Seja responsável emocionalmente e não transfira para os outros aquelas dores que são só suas. Seja inteligente. Cor do dia é o preto, número de sorte 38. Gêmeos. Gêmeos. Tenha calma e responsabilidade com as suas palavras, geminiano. Não fale mais do que precisa e não reaja com agressividade. Pense duas vezes antes de falar o que lhe vem à cabeça. Cor do dia é o marrom, número de sorte 25. Câncer. Câncer. A terça-feira vai começar feliz, canceriano. Receba todos os sentimentos bons e distribua simpatia e bondade por onde passar. Renove a sua esperança e siga com otimismo. Cor do dia é o verde, número de sorte 47. Leão. Hoje você pode se sentir cansado, Leão. Diminua o passo e se concentre apenas no que realmente for importante. Tire um tempo para relaxar a cabeça, ler um bom livro ou assistir um filme que você goste. Procure não se desgastar. Cor do dia é o laranja, número de sorte 18. Virgem. O dia começa com alegria e otimismo, virgem. Orgulhe-se de quem você se tornou até aqui e seja responsável com suas ações. Cultive amizades verdadeiras e só tenha pessoas que ama ao seu lado. Cor do dia é o lilás, número de sorte 4. Libra. Libra. Oportunidades no amor poderão surgir nesta terça-feira, Libra. Alguém especial poderá cruzar o seu caminho sem pressa para ir embora. A voz do coração vai falar bem alto, deixa sua energia fluir. E se pintar uma oportunidade profissional, é hora de aproveitar. Cor do dia azul escuro, número de sorte 32. Escorpião. Aproveite a terça-feira para expor os seus medos e inseguranças para alguém que você confia. Os conselhos serão muito bem-vindos. Escute quem ama você e quem torce para o seu sucesso, escorpião. Cor do dia é o dourado, número de sorte 1. Sagitário. Hoje o dia promete ser muito intenso, Sagitário. Pessoas do passado poderão reaparecer trazendo novidades. Esteja aberto para recebê-las. Cor do dia é o branco, número de sorte 22. Capricórnio. Seja fiel, Capricórnio. Invista em seu relacionamento e não deixe que situações externas atrapalhem os seus planos. O dia vai exigir concentração no trabalho e muita força de vontade. Cor do dia é o cinza, número de sorte 27. Aquário. Não seja rude com os amigos que te cercam, Aquariano. Foque na alegria que é conviver com as pessoas que você ama e se entregue a essa energia. Esteja atento à sua intuição e ela vai lhe ajudar nas decisões importantes. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 44. Peixes. Peixes. Muita fofoca no dia de hoje, Pisciano. Evite encontrar com pessoas que você não confia. Situações difíceis poderão aparecer e você deve ter calma e paciência para passar por elas. Cor do dia às vezes o claro número de sorte 59. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias. André Mantovani TV.